Olá, Gustavo Freitas falando, do gustavofreitas.net Eu estou gravando esse vídeo aqui rápido para te passar uma dica sobre área de membros. Se você está pensando em criar um curso, ou você já tem um curso online, e você está tendo problemas para colocar um controle na sua área de membros, assim como eu tenho aqui, alguém tenta acessar, não vai, vai pedir para a pessoa digitar o usuário e senha. Ou se você tem até mesmo um curso gratuito também, quer colocar ele na área de membros. Então, a dica para você, eu e o Mason Almeida, recentemente lançamos um plugin chamado Área de Membros WP. E nós resolvemos liberar esse plugin em uma versão trial, uma versão gratuita que você pode baixar para testar ele. Então, diferente dos outros plugins de área de membros para se criar cursos online no mercado, você não vai comprar o plugin, instalar ele no WordPress e depois ver se ele resolve ou não o seu problema. Você vai adquirir o plugin, você vai na verdade baixar o plugin, vou colocar o link aqui embaixo no vídeo, você vai entrar na página lá, baixar o plugin, vai instalar ele, vai testar por 15 dias. E depois desses 15 dias, se você ver que realmente é isso que você quer, é isso que você precisa, você pega e entra em contato conosco e adquire a licença do plugin. E se você ver que não é isso, não funcionou, não era o que eu queria, você simplesmente não paga o plugin e ele vai parar de funcionar. Mas o plugin Área de Membros WP, ele foi feito por um profissional que entende muito de programação, que é o Mason Almeida, entende muito do quesito segurança, então ele colocou algumas coisas bem legais aqui no plugin para proteger os seus vídeos contra a pirataria e para proteger a venda de logins do seu curso. Talvez você não saiba, mas isso é hoje um dos grandes males da internet aí. É justamente essa questão, você vende, você fica todo feliz que recebe lá um e-mail de que fez uma venda, uma inscrição do seu curso, e às vezes você está com poucos alunos ainda e quando você vai olhar, o tráfego está enorme lá na sua área de membros, no seu curso, e você tem poucos alunos. E uma hora ou outra você vai acabar descobrindo que está acontecendo pelo seguinte, a pessoa que adquiriu, que é muito difícil de você identificar, a pessoa que adquiriu um login, ela vendeu aquele login por 10% do valor, seu curso custa 100 reais, ela vendeu por 10 reais para 100 pessoas, e essas 100 pessoas estão fazendo esse grande número de acesso ao seu curso. Então, você tem um curso que foi pirateado da pior maneira possível, que é a pirataria que consegue usar os seus próprios recursos, os recursos do próprio dono do curso do produtor. Então, a pessoa vai fazer perguntas, vai tirar dúvidas, tudo naquele login ali, então é muito difícil você identificar. E esse plugin tem uma funcionalidade muito legal, que é não permitir que duas pessoas façam login ao mesmo tempo, com o mesmo usuário e senha. Então, se eu adquirir o seu curso, eu tenho um usuário sem, se eu passar para outra pessoa, e se eu tiver acessado aqui o seu curso, e estiver assistindo a aula, e a pessoa em outro lugar for querer assistir também, quando ela fizer o login dela, ela vai me derrubar. Então, aí eu volto, ah, eu tenho que fazer o login dela, eu faço o login e derrubo ela. Então, fica nessa conversa. Eu tinha esse problema com os meus cursos, eu não tenho mais. O tráfego normalizou, não está aquele monte de acessos indevidos, você é acesso indevido, e está dando muito problema. Os piratas aí, os espertões que venderam aí acesso ao meu curso, estão tendo muito problema, estão tendo que se explicar muito para as pessoas que compraram. Então, assim, é uma funcionalidade que não tinha, que eu, como produtor, com muita experiência, já há vários cursos lançados, pedi a ele isso, e ele colocou, mas tem outras proteções, e tem outras coisas que estão vindo por aí ainda. Uma outra coisa bem legal do nosso plugin, é a questão de você poder, isso também surgiu mais ou menos numa conversa, por eu ser produtor e ter vários cursos, de você poder colocar vários cursos na mesma hospedagem. Então, hoje aqui eu tenho, no Profissional EAD, que é a empresa que eu criei para administrar os meus cursos, eu tenho vários cursos, tá? Eu tenho o curso de dicas de marketing digital, eu tenho o curso método de start com tutoria, tenho o curso de empresas para blogueiros, como fazer infoprodutos, e ainda vou colocar outros cursos aqui, como e-mail marketing para iniciantes, o método de start sem tutoria, e outros cursos que eu criar, por quê? Porque, com as configurações desse plugin, eu consigo deixar cada aluno com acesso apenas ao que ele realmente tem direito, e eu entrego para ele tudo o que ele tem direito. Então, o plugin tem tudo o que você precisa, o área de membros do WP, para realmente você criar a sua área de membros, e começar a ganhar dinheiro como infoprodutor. E, além de tudo, ainda tem nesse link aqui, todos os tutoriais que você precisar em vídeo, tá? Todos os tutoriais. Então, além do suporte que nós te damos, você ainda tem todas as configurações aqui em vídeo necessárias, como instalar o plugin, como fazer a configuração inicial, como configurar o layout e o menu, como configurar o seu conteúdo, como gerenciar os usuários, como fazer as configurações adicionais do plugin, e como proteger o seu conteúdo, tá? Então, sempre que há necessidade, sempre que a gente coloca a nova funcionalidade, a gente está incluindo aqui também. Com esse plugin, assim que a pessoa, por exemplo, se você está com o seu produto lá no Hotmart, mas em breve nós vamos ter não somente no Hotmart, mas na Monetize e outras formas também de pagamento, assim que a pessoa se cadastra lá, compra o seu produto e o produto é aprovado, o Hotmart comunica, o nosso plugin pega esses dados de comunicação, cadastra o seu aluno automaticamente, você não precisa fazer nada, e manda um e-mail para esse aluno contendo com as boas-vindas que você pode colocar aqui, esse aqui é o texto padrão, mas você pode colocar o que você quiser, ele vai receber lá o usuário e senha dele, o URL de login no site, o login e senha, tudo certinho. Então, é tudo que você precisa realmente para ter o seu conteúdo protegido, e a sua área de membros, e lembrando, você pode fazer isso gratuitamente por 15 dias, você pode testar o plugin e ver se é isso mesmo que você quer. Você pode fazer várias coisas, eu não vou entrar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas, por exemplo, eu posso dizer que determinado conteúdo só vai ficar liberado após 30 dias, por questões de garantia, às vezes é uma parte onde você quer botar alguns bônus, que a pessoa só pode baixar depois de 30, 40 dias, então você determina aqui e pronto, é isso que vai acontecer. Então, tem tudo que você precisa, o Maison é um desenvolvedor muito experiente, tomando muito cuidado para fazer um código muito limpo, e da minha parte, eu sou um infoprodutor muito experiente, então, conversei muito com ele para mostrar o que realmente o infoprodutor precisa para colocar o seu curso online, colocar o seu curso no ar, com toda a proteção, com toda a segurança, mas também com todas as funcionalidades que são essenciais para o infoprodutor e também para o aluno que está entrando. Espero que você goste, o link está aí, clica, você vai entrar nessa página aqui, onde você pode baixar o área de membro do WP gratuitamente, e experimentar o plugin que transforma o seu WordPress em uma área de membro facilmente. Eu vejo que é muito fácil mesmo. Basta clicar aqui e fazer o download e depois seguir as dicas de instalação. Você pode aproveitar esse plugin por 15 dias, 15 dias é mais do que o suficiente para você testar e ver se realmente ele vai resolver o seu problema ou não. Se por um acaso, você, por exemplo, já tem o seu curso em uma outra área de membros, com outro plugin, de um outro tipo, de outra maneira, e não tem a mínima maneira de como vai migrar desse seu serviço atual para o área de membros WP. Fica tranquilo, basta entrar em contato com a gente que nós vamos ter o maior prazer em te ajudar, em te orientar da melhor maneira possível para que você possa usufruir do plugin área de membros WP. Eu vou ficando por aqui. Clica no link, faz o download, mas não esquece também de dar um joinha aí nesse vídeo e se não é assinante ainda, assinar o meu canal. Vou ficando por aqui. Espero te ver do outro lado lá como um dos clientes do plugin área de membros WP. Um grande abraço.